Ó, ó, tô no mato sem cachorro da tua mãe. De alto lá, hein? Em primeiro lugar, a senhora preste atenção quando falar da minha mãe. Em segundo, eu não tenho nada contra, nem a favor desse trabalho aí de vocês, contanto que seja longe daqui, tá? Vão receber a minha em outro lugar. Porque eu tenho criança pequena aqui, o que é isso? Desvaloriza o prédio, sabia? Ô, Dinorah, para de dar trela pra essa ordinária no meio da rua. O que é que os vizinhos vão pensar? O que é que os vizinhos vão pensar de você gritando aí da janela, né? Você me paga, viu? Tô enfrentando grandes dificuldades por tua culpa. É, vai procurar um trabalho decente, sua proxeneta. Exploradora de mulheres. Mãe, para com isso, olha o escândalo. Recalcada, mal amada, tribo fuu. Mãe, mãe, pelo amor de Deus, que vergonha. Entra em casa, vai, anda, entra. Sururu na rua é a coisa mais triste. Da próxima vez, eu jogo criolina, viu? Desgraçada! Espera que vem troco! Fala aí, Luizinho. Neguinho é folgado mesmo, né? Pega três, quatro horas sem precisar só pra me dar trabalho. Porque não só eles têm que levar pra praia e depois trazer. Brincadeira. E aí, Ivan, beleza? Beleza e aproveitar a vida, mano. Queria ser rico igualzinho a esses dois aí, ó. Ele sim sabe me aproveitar a vida. Meu gramando meia de todinho pra ganhar merreca. E a grana, a gorjeta, é igual os mola, né? Aí, é melhor isso do que desempregado, cara. Olha só quem chegou! Seja bem-vinda, dona Amélia. A casa é sua. Eu e as meninas cuidamos de tudo como se a senhora estivesse aqui. Nem acredito que eu tô de volta na minha casa. Glória a Deus! Mas nem parece que foi possível. Ó, que isso! Chega a estar até mais bonitona. Mentira, sua. Porque é muito amada pela filha, muito. Isso é verdade. Mas eu sou é resistente pra Dedéu, viu? Sou que nem a Arvadaninha. Quanto mais tentam arrancar, mais forte fica. Tá certo, tá certo. Agora vai pro quarto descansar. Vai, é cansativo, de Pedra Bonita. Eu sei que é. Eu vou, mas eu tô com um desejo danado de comer aquele doce de banana puxa da dona Júlia. Olha, só de me lembrar dele, me dá água na boca. Eu vou pegar o seu docinho, mas vai descansar. Eu vou, mas vamos sentar aqui. Vai, dona Amélia. Vamos sentar. Me conte tudo. E as meninas, se importaram bem? E a Bebel, me conte tudo. Obrigada, dona Júlia. De nada. De nada. Dá um beijo na Fátima, diz que outra hora eu volto com mais calma. Tá legal. Tchau. 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 Eu acredito que eu te encontrei. Minha mãe acabou de chegar no hospital. Eu já ia te ligar. Que boa notícia. Você deve estar muito aliviada, né? Você acredita que a primeira coisa que ela fez foi pedir doce de banana? Eu nem perguntei para o médico se podia. Ela estava tão feliz de chegar em casa que eu não consegui dizer não. Tua mãe deve ser uma mulher incrível mesmo para ter criado você. Eu quero muito conhecer tua mãe. Vamos lá. Eu acompanho você. Mas precisava vir mesmo, ó lá. Depois de tudo que você me contou, minha presença aqui está parecendo muito mais importante do que qualquer coisa lá no Rio. Eu posso estar com a faca e o queijo na mão para tirar o Daniel do meu caminho de uma vez por todas, Jair. É agora ou nunca.